Meu ex-amor Pela última vez Ouçam os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Faça comigo o final de semana Em uma cabana presa em meu braço E até duvido que segunda vez Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda vez Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixo seu corpo sem véu Me ponha solto no quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Sinta o meu gosto Se aquece em meu gosto Receba o título de minha mulher Porto impossível Porto impossível Mas só será possível Se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Ainda bem que vocês me deram moral É nóis Até sua alma fica apaixonada E se eu fizer com calma Eu sei de muito Quero que se eu fizer com calma E se eu fizer com calma Porque sempre por nós Se eu fizer com calma